Oi, bom dia pessoal, aqui é o Plinio da Victoria Motor Homes, estou aqui apresentando para vocês, olha só, coisa mais linda, uma Combinet modelo 2020 pessoal, agora vamos estar se deslocando diretamente para Florianópolis para fazer a entrega desse carro para o cliente que não sabe que a gente está indo lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Música Então Plinio, chegando aqui no sul da ilha, qual é a história dessa Kombi, Plinio? Essa Kombi aqui chegou para a gente praticamente no começo do ano de 2019 com os proprietários, e tem uma história interessante que eles são estrangeiros, são de fora do país, estiveram nos visitando com um caminhão Bigfoot, um enorme caminhão, com dois cachorros juntos. Então, eles viajaram com o caminhão e viram que realmente não precisaria de um veículo tão grande assim para fazer as viagens que eles pretendiam aqui na América do Sul, conhecer o Brasil e os países próximos. Então, eles optaram por um veículo menor que daria para eles mais autonomia do que eles já tinham no caminhão. Embora seja uma Kombi, a parte interna dela está bem agregada de equipamentos muito interessantes que eles trouxeram lá da França mesmo e foram instalados aqui nesse carro. Isso vai ter calefação, parte de autonomia de água, de autonomia de bateria, então tem bastante coisa aqui dentro desse veículo. E na estrada, Plinio, como é que ela se comporta na estrada? Nossa, esse carro aqui é maravilhoso, sensacional. Vocês podem ver que eu estou manobrando ele aqui sem nenhuma dificuldade, porque ele foi trocado, todo o sistema de direção dele, foi instalado em Joinville mesmo, um sistema de direção mecânico, não tem nada de elétrico, não tem hidráulico, ficou maravilhoso, sensacional mesmo para dirigir, você não cansa, anda gostoso, o carro está econômico, vale a pena. Então pessoal, estamos chegando aqui no sul da ilha, já estamos na rua do proprietário. A gente enviou uma mensagem para ele que em duas horas nós estaríamos chegando. Mas nós estamos aqui na rua já, né? Sim, nós estamos aqui no portão da casa dele, a 100 metros da casa dele e vamos fazer uma surpresa para ele, vamos buzinar na entrada ali. Bem ali ao fundo é a residência do seu Renê, ele mora bem próximo de uma reserva. É uma pessoa fantástica e que vocês também vão ter o prazer de conhecer. Vamos ver a reação, olha só. Que legal. Pega de surpresa. Aê, duas horas, te peguei. Como você está? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo? Bem tranquilo. Tem chuva. Ah, não pode entrar de chinelo no motorhome. Ah, isso é proibido. Não, pode ir dando chinelo para cá. Não pode. Primeira regra. Que maravilha. Demonstra um pouquinho para a gente ali, por gentileza. Que maravilha. Então essa aqui é a nova casinha móvel do seu Renê e da dona Maria. Dona Maria não está, está trabalhando? Está trabalhando. Ah, então depois ela vai ter uma surpresa quando chegar também. Vai ter uma grande surpresa. Aqui o seu Renê está um pouquinho deslumbrado com a Kombi, se habituar porque ele teve uma vez apenas na empresa, durante a montagem, mas não havia muita coisa dentro. Não, foi tudo via WhatsApp e uma grande colaboração com essa grande empresa e, sobretudo, esse personagem, que é o Plinio, que realmente sabe escutar. Há muito poucas pessoas agora que sabem escutar um mensagem do cliente. Realmente é uma beleza. Estou realmente, é o meu terceiro motorhome e tenho vários tamanhos. É o mais pequeno, mas o mais grande à vez. Assim que estou muito, muito, muito contente. Seu Renê, e como é que é o senhor fazer um trabalho sem estar constantemente lá acompanhando? O senhor confiou? Claro, a base desse tipo de trabalho é confiança total, se não, não pode ser. E por que a Vitória Motorhomes? Por que não outra empresa? Porque me enamorei de Plinio. Nos conhecemos há mais de três anos e meio. Conheci também o seu irmão e a empresa de seu irmão. Mas fiquei com a esperança de fazer algo com ele e aqui está o resultado. Muito bem. E aí, Plinão, o que é que o senhor Renê tem tudo para curtir nesse carro? Você está aqui na entrada já, temos aqui o que tem nesse balcão. Aqui, já na entrada do balcão, aqui, nós temos uma cozinha. Uma cozinha importada, né? Porque eles preferiram ter esse sistema de cozinha, que ele é mais prático, compacto e muito seguro, né? Os produtos da KAM são realmente os melhores. Então, essa cozinha aqui, ele pode trabalhar na parte interna em duas versões. Nesse sentido, nós temos aqui duas travinhas, onde o balcão vai girar, em cima de um eixo pivoltante. Então, ele pode cozinhar aqui fora também, em pé. A altura ficou muito boa. E também, se ele desejar, ele pode correr a cozinha para fora, né? Puxa aqui. Usa na parte externa também. Eles são mais altos que a gente, né? E na parte de trás ali da cozinha, temos duas plataformas que fecham uma mesa grande. Então, todo o espaço vai ficar bem aproveitado na cozinha. Grande espaço de trabalho. Dá até para trabalhar, jogar um dominó, alguma coisa nesse render. Sim, sim, sim. O senhor gosta de jogos? Mal ou menos. Me gusta mais a lectura, esse tipo de coisa de pesca. E não, pelo menos, está uma maravilha. Uma maravilha. E aí, Pinho, o que mais que tem por aqui? O que tem mais por aqui, tem várias surpresas aqui nesse veículo. E a gente vai estar demonstrando aos poucos, porque são vários detalhes. Em cima dá uma cama de solteiro. Um adulto aqui consegue dormir, né? Aham. Aí estende as peças, né? Aqui em cima. E vai poder ir dormir. Uma de cada vez. Até formar toda a cama aqui em cima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Parece ser algo difícil de montar, mas não é. Ele é bem simples de montar. Você vai montar realmente na hora do banho, não é? É uma maravilha. Fica confortável, você consegue pôr a mão na cabeça e esticar os braços aqui dentro, olha. Toma o banho, toma tranquilo. Aqui tem um zíper na lona, onde você vai ter acesso para o monocomando, para a ducha, não é? Muito fácil, muito prático de usar. Aqui na parte superior temos os armários, todos com acabamento de alumínio, com os puxadores também de alumínio para ficar leve. Os articuladores com mola, então não necessita de fecho e também não fica batendo a porta durante a viagem. Então nesse lado esquerdo aqui tem dois compartimentos grandes para acomodar os objetos da família. E na parte do lado direito também aqui temos mais armário, onde pode guardar suas roupas e demais objetos. Na parte de trás também temos mais um armário aqui, onde vai botar a sua roupa, sua bagagem, tem um espaço grande. Esse armário aqui é o maior de todos. Ele tem muita profundidade nesse armário. E na parte da lateral aqui do nosso balcão, temos aqui um baú, aqui nós colocamos um fecho, um push lock. E na parte de trás mais um baúzinho para você estar guardando seus objetos pessoais. Então cabe muita coisa aqui dentro, tem um espaço, um volume grande. Vamos considerar aqui que nós temos uns 150 litros de espaço nesses dois baús. Abaixo do sofá cama fica um espaço para você guardar o sanitário, o químico, que todo mundo conhece. Então à noite ele pode acondicionar o sanitário à frente para utilizar quando tiver necessidade. Então ainda fica um espaço bom para guardar ferramentas e mais algumas coisas, produto de limpeza. Nesse outro lado de cá ficou a parte elétrica do carro, onde temos bateria, disjuntores, chaves, algumas chaves seletoras aqui. Inversor de energia, carregador de baterias. O que tem de muito bom nesse carro aqui é aquele relé ali que chama Blue Sea. Esse relézinho aqui ele faz a interligação da bateria da casa com a do carro. Então ele só vai deixar passar a corrente para outra bateria quando ele entender que a bateria já está carregada, que está sobrando energia para mandar para outra. Isso vai funcionar via alternador e também pela rede externa carregando e mais pela placa solar. Quando as baterias estiverem carregadas o relé vai entender que está na hora de distribuir a carga. Muito bem. Plínio, e para que isso tudo fique de uma forma funcional legalmente, como é que funciona a documentação? Quando o cliente adquire a combinete ele recebe um kit, como é que é isso? Quando o cliente recebe o veículo, junto com o veículo, junto com a montagem, não é só os móveis, a parte elétrica, a parte hidráulica. Ele recebe um certificado da empresa, o CAT, a nota fiscal e junto um pequeno manualzinho do próprio veículo. Como todos os carros são diferentes um do outro, cada carro necessita de um manualzinho diferente. Então os equipamentos que vão em um carro geralmente já não vão no outro. A parte técnica continua a mesma, porém os equipamentos que vão alterando. Então hoje é um dia diferente, nós nos deslocamos até a ilha aqui em Florianópolis para fazer a entrega da Kombi. Que agora não é mais a Kombi, agora é o Motorhome, a Zaya. Então vocês acompanharam o nosso trajeto desde a saída, algumas paradinhas no caminho, deslocamento. Então foi uma experiência totalmente diferente fazer uma entrega assim, digamos na casa do nosso querido amigo seu Renê. A gente fica um pouco ansioso da entrega, não consegue às vezes se comunicar como deveria. Mas foi muito válido, a gente está muito feliz em poder estar entregando a chave para ele hoje. E agradecer a ele e a sua esposa, a dona Maria, que também está trabalhando agora, não pôde vir. Agradecer a confiança que eles tiveram com a Victoria, de deixar o projeto em nossas mãos e acompanhar via WhatsApp, e-mail, em função de todos os compromissos que eles têm aqui. Então, seu Renê, eu agradeço em nome de toda a equipe da Victoria, somos muito felizes por ter conhecido a sua família e fazer parte dela hoje. Muito, muito, muito obrigado amigo, realmente isso é um projeto comum. Foi um grande trabalho, graças pela sua paciência, porque foram coisas cada vez diferentes que fazer. Foi um grande trabalho de colaboração e de equipe. Então, muito obrigado, muito obrigado a Victoria, obrigado a nós de Janville, obrigado ao Brasil por acolher os franceses. Um inciso, todos os franceses não creem que há girafas aqui, estimado amigo. E um grande beijo, um grande beijo. Um abraço. Um abraço. Um abraço.